Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, que a gente achou que seria com uma convidada, mas na verdade são dois convidados. Pois é, veio Vênus e veio Marte. É verdade. Que fofos, eles já estão aqui, ó, Julia B e Raumi. Oi, gente, tô tão feliz. Pega ele, Julia, pra... O que eu achei maravilhoso é que tem um microfone... Tem um microfone pra ele falar. Filho, ele tá muito feliz de estar aqui. Olá, ele... Ele sempre quis fazer um podcast. Conta por que que você trouxe ele, por que que você levou ele pra festa do Grey. Ai, gente, que amor. Então, eu tava falando, e eu não sei se vocês em casa vão se identificar, mas eu tive, tipo... Não sei se a gente chama de epífane ou se a gente chama de crise, mas há dois dias atrás eu comecei a pensar, eu falei, cara, se eu for pensar, o cachorro ele vive todo dia a mesma vida, né? Tipo, ele acorda, ele come a mesma exata coisa, nos mesmos lugares, tira aquela soneca no mesmo sofá. E eu comecei a falar, cara, eu acho que o Raul, sabe, ele já tá com 11 anos. Ai, eu não vou nem falar isso, eu não vou chorar, mas eu acho que ele tá precisando viver umas experiências, umas aventuras. Bora saltar de paraquedas, Raul. Levei ele comigo. Não, eu levei ele comigo no ensaio do Grammy, ele foi um maior sucesso, cara. Isso tem essa coisa também, em todo lugar que eu vou, ele começa a virar atenção, vira... A entrevista agora é sobre você, meu filho. Seu orgulho da minha mãe. Não, bom que você já chega, tipo, amiga de todos, né? Porque também tá com o Raul. Exatamente. Ô, meu Deus. Ó, tá até emocionado, gente. Ele quer falar, dá o microfone. Hoje a gente vai ter um dog cast. Mas o nome dele é Francisco Eduardo, tá, gente? É, o nome original dele é Francisco Eduardo. A gente chegou no Raul, na verdade, porque a gente chamava originalmente, era meu amiguinho. Aí você falava, meu amiguinho, meu amiguinho, meu amiguinho, meu amiguinho. Aí ficou muito grande, eventualmente. Aí meu amiguinho, meu amiguinho, meu amiguinho. Amiguinho, 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 amiguinho. Raul, Raul, Raul. Aí ficou Raul. Aí a gente pegou no Raul. Aí o Instagram dele é Raul. História interessante dessa palavra. Ele foi indicado, inclusive, pros meus prêmios Nick como Raul. Então ele, o nome artístico dele é Raul. Como o melhor pet? Raul e Bi. Pet do ano. Raul e Bi. Raul e Bi. Pet do ano. Ele não venceu, mas eu achei muito icônico, porque ele botou na bio dele do Instagram, ele falou, na minha opinião, foi os prêmios Nick que me perderam, porque eu também acho que foi o meu filho. Ele é geminiano, né? Ah, é geminiano. Ele tem Instagram, então? Tem, amor. Ele é... Raul e Bi o Instagram dele? É Raul e Bi, Raul e Underline Bi ou é só Raul e Bi? Raul e Ponto Bi. Raul e Ponto Bi. Já sigam o Raul, né? Já sigam o Raul e Estrela. Gente, ele lançou um álbum ontem. É. Não só ele, né? Só as cachorras. Bom.